Vamos lá Vamos lá, sumiu Espera que isto não está a ler Eu sou agora o Pratix1 Não é o Pratix1, é o Qualify1 Boa noite, sejam bem-vindos A segunda prova do GT World Series Disputada em Ockerman Wing Sou o Vitor Costa Como eu exposto está, como habitualmente O Paulo Dorato Hoje é o diretor de prova O João Castellos e daqui a pouco estará também O João Moutinho No mínimo para nos fazer companhia Nesta transmissão Neste caso estamos na qualificação 1 15 minutos Vamos lá ver se não me engano muito nas teclas Vou tentar 15 minutos passam os 10 primeiros para a qualificação 2 Exatamente Os outros tem agora 15 minutos para Fazer o máximo de voltas lançadas que conseguirem E os 10 primeiros passarão a qualificação 2 Olá Olá, olá, olá Espera que eu tenho que fazer uma fotografação Hã? Já agora respondendo aqui ao amigo Viterbo Estou a ver aqui num computador ao lado Num EPC Como é que se chama isto? E para já Em termos de imagem que eu não acho só Em termos de imagem está perfeito Isto do que eu vejo Eu estou aqui a ver Estou a ver com alguns cortes Cortes o que? Não só na imagem Na imagem Por exemplo É curioso Imagens estão a ver perfeito Mas a imagem A imagem vai andando Depois para um bocadinho E depois continua a andar Mas não é nada assim de crítica Estou com aquele computador aqui ao lado Consigo ver perfeito Curioso Há coisas realmente Está na mesma neta provavelmente É? Se calhar está na mesma neta Estou para o ar ou assim tudo O computador ao lado Mas pronto É o que é Olha, o que é que está aqui na imagem É o Sérgio Sá Muito bem Ui Aqui já com uma saída Fantástica É um toquezinho Já Os últimos tempos Os últimos tempos marcados Muitos pilotos têm andado pelo Pelo 37 Pelo segundo 37 Na portanto Poderemos explorar Uma qualificação bem disputada Sim Mas é quase que acredito Que vamos ver o pessoal com 36 Eu acredito que sim Provavelmente Muito provavelmente Muito provavelmente Agora talvez na primeira qualificação É mais uma questão de sorte E fugir ao trânsito Digo eu Já estão vários pilotos em pista A marcar tempos Para já o primeiro setor O mais rápido até agora Foi o Miguel Lopes Lopes Concorrente número 7 Vamos para a imagem para ele No final do segundo setor Continua a ser o mais rápido Por uma décima Estamos com o Miguel Lopes na imagem Um gancho Dizem-me que a imagem está com breaks Miguel Lopes que teve uma Uma prova passada um bocado Para esquecer Dada a preparação que foi investido Puxa Estás a falar do GTE Não Não Miguel Lopes o primeiro Com 3754U Ricardo Torres foi o primeiro Ricardo Torres foi o primeiro a fazer tempo Mas Já abatido entretanto Pelo Miguel Lopes Pelo Hugo Teixeira também Exatamente Rafael Lobato a colocar-se na quarta posição Atrás Ricardo Torres Com um exemplo de Z4 O tio Silvio em quinto Pedro Costa em sexto Toze em sétimo Carlos Conner Oitavo que agora é o nono Porque que alguém Falta a cheira O cheiro ferido Para ver que é o Lobato De gostar Portanto Ah Aí está o Sérgio Júnior O vencedor da primeira prova Da GoSpeed A passar para primeiro O Astro para já Exatamente Com 50kg Há que conseguiram um 137.9 Lá está Isto Isto A veragem vai para um 136 Sem dúvida Não é? O Flésimo é melhor Com Miguel Lopes Exatamente É sim Sem dúvida E ao Meireles Que há a guerreira Para alguém entrar Não sei quem foi Não sei quem foi Mas para uma imagem Foi o Fábio Assunção Mas dá o mal nestas circunstâncias A imagem vamos acompanhando o Paulo Teixeira Eu não consigo perceber É neste Nesta primeira Qualified Como aconteceu Também no TCS É bom acompanhar ali primeiro Os oitavo Não No décimo Primeiro Principalmente ali os Décimo primeiro Décimo segundo Décimo terceiro Aqueles que ficam ali à porta A entrar para a segunda qualificação Porque depois na segunda qualificação No fundo é que os primeiros Interessam mais do que agora Porque há muitos pilotos Que vão fazer um tempo muito bom E vão para as vox E já não saia mais E depois o oitavo Núnio décimo Que vão estar ali borradinhos Precisamente À espera que ninguém Bata aos tempos deles Agora já o primeiro que não passa É o Carlos Delgado A representar a NR Course Um BMW Analisando aqui os melhores tempos feitos Durante os testes Ficaram aqui registados Há pilotos Que ainda Não tiveram a oportunidade De marcar uma volta Lançada Que poderão Colocar Mais alguns pilotos Fora de top 10 Carro-se-lacado precisamente Só para 9 E deixem-me à posição Deixem-me à posição O TOS O TOS está a marcar Nesta altura Fica Pedro Costa Na borderline E Marcelo Fortio Vai para 11º lugar Sim é Marcelo Fortio Sim é Marcelo Fortio Sim é Marcelo Fortio Podes ir ao Sérgio Sá Sérgio Sá Sérgio Sá Sérgio Sá Sérgio Sá 15º Para marcar tempo E está a rádio 1,0 3,mos 1,0 2,0 3,0 Sérgio 5,0 2,0 3,0 3,0 6,0 Perreta da Não, penso que não. Não, melhorou. Está indo assim primeiro. Depois eu aqui perdi a... Perdi a ligeiramente a... Ah, me desistiu. Depois para já o primeiro. É verdade, o Fábio entrou atrasado e ainda não teve hipótese de... Ah, exato. Marcou o tempo agora sim. De 1.38.3. Um pouco aquém dos tempos marcados anteriormente. Manaus, hã? Porque está impossibilitado... Está impossibilitado. ...de fazer qualificação. É, é, é. Miguel Meirelles está querendo... Desculpa, diz, diz, diz. Não, não. Força Paulo, força. Não, estava dizendo. Bom, eu é que não estava a ouvir. Estava aqui com o brulho de um carro. Pois, só que agora fizeste-me fechar a página e já não tenho aqui. Carlos Basto da... Carlos Basto da KFC, Mario Peixoto da Sonic, Tiago Guerreiro da Coda Factory Racing e o Miguel Meirelles da GoSpeed. São os quatro que... Além do... Além do Luís Branco, mas que não está presente. Exato. Ainda não está presente. Carlos O'Connor. Ah, mas acho que não está a marcar tempo. Não. Neste momento, quem está em risco de não estar... Não, o Carlos não está. O Carlos deve ligar também não. Neste momento, quem está em risco de não estar no top ten... São... Ricardo Torres, Fábio Assumpção e Carlos O'Connor. Dá para mais duas voltas e pouco mais. Temos o João Oliveira. O João Oliveira que está com... 7 décimas de diferença no primeiro setor. Sim, João Oliveira já está seguro para o... Exatamente. É. Fiz agora... Fez agora... Fez agora o primeiro... O... Tempo mais rápido no segundo setor. Sérgio e o Sal... Está numa volta rápida. Não está-se muito rápido, mas está numa volta rápida. Uma volta relativamente rápida. Uma volta relativamente rápida. O Marcel também está a terminar, mas também não está com uma volta muito rápida. O Marcel também está a terminar, mas também não está com uma volta muito rápida. Faltam 3 minutos. Não deu. Mas aqui também o... Há que... Há que salientar aqui com o R-Factor, permite terminar a volta de... Sim, sim, sim. Onde está, portanto... Agora soltou para o quarto o Ricardo Torres, mas está lá muito em cima. É o Vasco Partiz. As primeiras três líderes. R.Sjúnior e João Oliveira e Ricardo Torres. Então vocês querem jestem desesperada, mas também está no처럼 Melope. três ou duas vezes 2007. São cinco minutos já atrás de dicas que fica na frente de Jesus, dos três minutos. São cinco minutos. São cinco minutos já as seis minutos, então é mais daquelas futuraseeees. Está parado por isso também já não vai ir para os 10 primeiros. Temos aqui a informação que estão a 27 graus ambiente e 34 graus na pista. Pedro Silva. Pedro Silva está com muitos problemas. Ele provavelmente não tem ainda aquele patch. Mas, com certeza, neste momento a faltar um minuto para o final da sessão. Quem ainda não se despachou a fazer uma volta, já só tem uma última oportunidade de passar na meta nos próximos 50 segundos. Quem também está satisfeito é o Hugo Teixeira. Que neste momento também está parado nas boxes. Neste momento temos o Rafael a terminar uma volta. Apenas o Rafael também está a tranco com ele. Está safo. Diego Silva também está a terminar. Temos, de quem está mais ou menos safo, temos o Sérgio Sassim a entrar, quase a entrar na zona do estádio. Temos logo atrás de ele, Carlos O'Connor, e a fazer o gancho, a fazer o gancho, já depois vem, o Fábio Sassim. O tempo já terminou, estou a olhar ali para os 3 tempos ao mesmo tempo, do Carlos O'Connor. E acabou? Podemos dizer sim. Temos apurados para a próxima qualificação. Temos o Sérgio Júnior, João Oliveira, Miguel Lopes, Ricardo Torres, Pedro Costa, Rafael Lobato, Diogo Silva, Hugo Teixeira, Fábio Sonsão e Carlos O'Connor. E todos os outros pilotos a preparar o seu carro para a corrida. Exato. E neste momento temos uma surpresa. Sérgio Júnior com 50kg a fazer a pau provisória. Diogo Silva. Sim. Neste momento, os primeiros carros em pista são Fábio Sonsão e Pedro Costa, que vão ser os primeiros carros a marcar a tempo de volta, portanto, se calhar acompanhar um dos dois. Logo a seguir vem o João Oliveira, Miguel Lopes, não, Miguel Lopes, Carlos O'Connor, Ricardo Torres e por aí fora. Talvez poderão beneficiar com algum desapoio aerodinático. E o Fábio a deixar o João João passar. Já falámos mais ou menos dos laços para hoje. O Sérgio Júnior tem 50kg. O Miguel Meirós tem 30kg, mas não pode fazer a qualificação. E o Diogo Silva tem 20kg, que também está nos 10 primeiros, para já. E estamos a assistir aqui a algum lag de servidor. E aí E aí E aí E aí Já o melhor piloto no primeiro setor é o João Oliveira. Mas o Pedro Acosta acho que é o piloto que vai acabar a primeira volta. É o quinto? Ah eu posso ter se dá para ir diretamente mas sem dúvida que até agora é o melhor setor. É mas o João Oliveira para a segunda setor a fazer um grande tempo porque tem o melhor primeiro o João Oliveira tinha perdido muito tempo ali precisamente perdeu muito tempo no último setor. João Oliveira tinha o primeiro setor e o melhor segundo setor mas depois no último perdeu muito tempo. Bem se calhar não vamos ver mesmo ninguém a chegada do segundo 36. Música A começar uma lança arma. Quem está a melhorar é o primeiro, o Miguel Lopes. Lá ver se chega a ser para o 36 ou não. Está a acabar a volta. Número 1. Miguel Lopes. Número 1. O que é isto? Que aparece no Love Racers com uma pequena chama atrás. Isto também já começa a dificultar a vida aos pilotos que estão em pista. Bem, portanto o Miguel Lopes não conseguiu melhorar. E estou a ver aqui o melhor segundo setor, de acordo com o Love Racers. O Hugo também está a fazer uma excelente volta. Ainda há vários do outro setembro. O Hugo terminou. Terminou, mas não... Para já dos que têm o mercado de tempo é o pior, para já o Hugo está cheio. Mas temos Ricardo Torres e Fábio. Já marcou. Ricardo Torres também vai marcar agora acho eu. Ainda não marcou tempo. Eu termino o Ricardo que se terminou em 9ª a 1ª prova. E aqui eu pegando parênteses os 4 primeiros carros são 4 carros diferentes. Que é o Audi de Miguel, o McLaren do Sergi, o Ford, o João Oliveira e o Ferrari e o Carlos Alcona. E não precisa não. Ricardo Torres vem do Audi outra vez. E depois vem Diogo Silva com o melhor BMW do Muno. A seguir do McLaren do Fábio e o BMW do Rafael. Mas está. É o Pedro Silva e o Gonçalo Vieira. É. Mas pela maneira como tem caído pessoalmente o Pedro Silva continua a achar que ele não deve ter ainda o dito que os patches. Vê-se o pessoal da Sonic. E o Junior vai para o primeiro. Estás lá a ver? Com 36, 765. E pronto. E está os 36 a final. Exatamente. E com 50 kg de lastro. Dizem que estabiliza o carro. Aí está. Aí está. Uma teoria. Sim. Ele tem sido colocado em exercício físico intenso. E depois seguido de treino. De 4 horas por dia. Principalmente acho que aprendeu muito no ano passado. Com a equipa. Exato. Teve um bom Team Manager no ano passado. Que lhe ensinou muitas coisas. Logicamente. 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 Teve de fazer um pequeno estágio em outra equipa. Para depois trazer a sua sabedoria. Estão a falar muito. Falta um pouco mais do minuto. Para acabar. A 2ª qualificação. Entre os 10 primeiros. Bem. O Rafael. Segura tratando com a 7. A 7ª. Não sei. Mas acho que o João Oliveira. Da depois de 36. Altos. Não. Não. Ele tem um 1º setor. 4 décimas. Atrasado. Do 1º setor de Sérgio Júnior. Mas depois ganha. É coisa no 2º? Sempre. 4 décimas. Pois. Não. E ele. Considerando que ele perdeu. Há muito. Muito. Exatamente. Ele tem um 2º setor. Uma décima melhor. Mas. Um pouco adiante. Porque ainda tenho. Umas 3 para recuperar. No 1º setor. Que. Onde perdeu. Outras. Estou. Não conseguindo. Melhorar. O seu 3º posto. Mas. Comenta. Os 3 carros. Os 3 carros. Da 12 pica. Iram para as 3. 1ª condição. Da 8ª. Da 12ª. O 8ª. 9ª. E 10ª. Estava-se. E o 1º, 4º. E o 1º, 9ª. Há no 9ª. Esatamente. É, estáme. Sim. Asi. Os carros. Estavam. Soapenás. Apenas a comentar. Que estavam. próximos da. Das liderança. Um papel. Um papel. Um papel. Exato. Exatamente. E. Falta lá um. Outro. E o Rafael. Há em pista. o Miguel Meirão estupendo. Provavelmente teria discutido também a pole position. O João Oliveira a estragar. O João Oliveira a estragar tudo. Ah, e o Rafael vai passar aqui. O João Oliveira estragou tudo agora. Bem, o Lastro está a fazer estragos no... Ih, óbvio! O Hugo de Teixeira passou ainda. O Lastro está a fazer estragos no Diogo Silva. 20kg são poucos então. O Diogo Silva, pelo menos, queria mais. Já tipo 50kg como o Sérgio Junior. Porque... Bem, entretanto... Entre o 1º e o 10º temos... Um 2º,4. Praticamente. Entre os 10 primeiros. E vi acho... Já. Acabou a 2ª qualificação. E a ordem... Com que ficámos. Seja. Seja. Obrigado.